E para os adeptos do Espiritismo, hoje começa um encontro que reúne espíritas de todo o país no Centro de Convenções em Olinda. Até domingo serão discutidos temas sobre a ciência a caminho da espiritualização, a importância do Espiritismo no processo evolutivo do ser. Um dos destaques desse simpósio de estudos e práticas espíritas de Pernambuco está aqui com a gente. Ele é considerado um dos mais importantes pesquisadores da psicobiofísica, que reúne conceitos de psicologia, física e biologia e suas relações com o mundo espiritual. Estamos falando do médico-psiquiatra e espírita Sérgio Felipe de Oliveira. Bom dia, doutor. Muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia Pernambuco. A gente gostaria de saber um pouco mais sobre como esses estudos da psicobiofísica podem ajudar no tratamento, no atendimento dos pacientes. Primeiramente, é importante considerar que a Organização Mundial de Saúde, ao definir saúde e qualidade de vida, já inclui a questão espiritual. Quer dizer, a espiritualidade, as crenças religiosas, as crenças espirituais, elas têm uma implicação no estado de saúde ou na qualidade de vida. Essa é uma determinação da Organização Mundial de Saúde. Então, a medicina vem sendo convidada a valorizar esses aspectos junto ao paciente. Então, como é que o senhor trata essa questão de psicobiofísica, espiritualidade e o problema que o paciente possa ter? Ou de um distúrbio mental ou de uma conexão mais forte com o mundo espiritual? Ah, então isso é interessante. O Código Internacional de Doenças já apresenta um tipo de doença, que são os estados de transe e as possessões. Que configuram doença quando o indivíduo não tem controle. E não é doença ou é saúde quando a pessoa tem controle no seu contexto cultural ou religioso. Quer dizer, existe algum domínio do cérebro ligado a esses estados de transe ou as possessões espirituais. Então, vamos dizer assim, na minha forma de entender, existe uma função de senso e percepção que nos conecta ao mundo espiritual. Inclusive, o senhor é responsável pela disciplina de Medicina e Espiritualidade na USP, a Universidade de São Paulo. Como é que o senhor passa esses conhecimentos para os estudantes e eles poderão repassar isso na vida prática? Então, num país já culturamente espiritualista, como é o Brasil, é importante nós considerarmos algo fundamental. O materialismo não teve prova científica. Então, a questão espiritual entra em pauta na ciência. O que é? Você é o seu corpo ou você é o espírito? E o corpo é um transdutor do espírito. Essa é uma questão que a ciência precisa investigar. Então, eu faço parte, vamos dizer, dos médicos e cientistas que pesquisam a hipótese de que a consciência esteja fora do corpo. A consciência seja o espírito. Você é o espírito e o seu corpo é o instrumento do espírito. Inclusive, o senhor desenvolve vários estudos sobre a glândula pineal, né? Acho que fica aqui atrás. Eu gostaria até que o senhor explicasse mais sobre essa relação com as outras dimensões, né? A gente tem ilustração, inclusive. É a glândula pineal, que foi o meu objeto de estudo em microscopia eletrônica. É essa que fica aqui atrás? É. Se você for observar, ela fica na altura dos olhos, não é? Aqui, né? Exatamente. Você pode perceber que os hindus, eles colocam uma, vamos dizer assim, um sinal, uma maquiagem. Já ouviu? Sim, sim. Não é? Parece nas novelas, não é? O hindu coloca aqui, que sinaliza a pineal, que está nessa altura, mas profundamente ali no cérebro, está bem no meio do cérebro. Alguns orientais falam que é o terceiro olho. É, porque na verdade a origem embriológica é a mesma dos olhos. É a mesma origem embriológica dos olhos. E a pineal, conhecidamente, capta magnetismo e transforma em estímulo neuroquímico. E ela poderia estabelecer alguma relação entre os seres humanos e outras dimensões, outros mundos? Então, se há a dimensão espiritual, como hoje a física estuda outras dimensões do espaço, quer dizer, se existe vida após a morte, essa é uma hipótese importante. A ciência hoje pesquisa a possibilidade de vida após a morte. Então, como é que seria feita essa conexão? Seria feita via magnética. Como um telefone celular, você liga e se conecta com a pessoa. Então, a glândula pineal, ela é capaz de captar ondas magnéticas como um telefone celular. E como é que a gente pode estimular essa glândula, ou desenvolver, ou perceber que ela está ali presente e que pode ajudar de alguma forma? Eu acho que é a questão de nós nos percebermos como seres eternos. Não é? Que a vida tem um contínuo. Que a vida se continua além da morte do corpo biológico. E essa é uma hipótese que a ciência já começa a investigar. Então, na medida em que a gente começa a se perceber no nosso contínuo da vida, e a gente passa a interpretar o organismo como um instrumento da alma, um instrumento do espírito, nós passamos a buscar a essência que existe dentro da alma como um elemento mais fundamental da vida. Doutor, e essa glândula é desenvolvida também? Crianças já têm um grande potencial de desenvolvimento dessa glândula? Animais também podem ter? Eu não diria que seria o desenvolvimento da glândula, mas o desenvolvimento da pessoa se reflete no organismo. E aí se reflete na capacidade da glândula. Desce de todas as do organismo. Se você está bem internamente, amor, serenidade, paz, isso se reflete no organismo. E ela tem alguma relação com mediunidade? Com contato com o espírito? Mediunidade justamente é essa mediunidade que significa intermediar. Então ela seria um órgão sensorial, como o olho capta a luz. Só que o olho não interpreta a imagem, o que interpreta a imagem é o cérebro. O olho capta a imagem e manda para o cérebro interpretar, para você ter percepção e julgamento. Então a mesma coisa, a Pinal, em tese, essa é a minha tese, que eu defendi na Universidade de São Paulo, ela capta o estímulo magnético, que viria como do telefone celular, vem lá do além. E aí isso vai ser interpretado no cérebro. E a pessoa pode, então, ter visões, conversar com outros seres? Gostaria que o senhor explicasse isso para mim. Então, é a mesma coisa que você diz assim, olha, aquela pessoa passou na frente de você, você não viu? Ah, não vi, não percebi. Então tem muita coisa que a gente capta e não percebe, porque não consideramos no nosso dia a dia a possibilidade de que o mundo, ele é holográfico, não é? Ele apresenta outras dimensões. Nós interagimos com o mundo espiritual. Bom, eu acompanhei bem as suas observações aqui durante o Bom Dia Pernambuco, gente. Desde o início ele está aqui com a gente no estúdio, ele estava observando aí as reportagens sobre o acidente com o avião da Noir. Qual é a sua avaliação em relação à perda dessas 16 pessoas? Olha, Miri, é interessante porque eu venho acompanhando em São Paulo os casos dos familiares dos acidentes aéreos, que você sabe que houve muitos aqui no Brasil. E nós fundamos lá no Instituto Nosso um grupo de vida após a morte, para considerar o contínuo da vida, porque se você não pensa que a vida continua, além da morte do corpo biológico, a vida não tem sentido, não é? E nós temos que considerar que a ciência precisa pesquisar essa hipótese. Porque o materialismo não teve prova científica, nós precisamos considerar outro aspecto. Senão, que sentido que tem a vida? Você pensar que a pessoa que sorria naquele momento, de repente, sorriu, foi para onde? Não é? Então, essas questões precisam ser consideradas diante da possibilidade da vida após a morte. E nós precisamos investigar essa possibilidade. Bom, então, todas as suas considerações serão apresentadas hoje, né? Nesse encontro lá no Centro de Convenções em Olinda. A gente quer aqui deixar, olha, o custo do semestre é R$ 40,00 para os três dias de evento. Hoje à noite já tem palestra, né? Hoje, amanhã e domingo o senhor vai começar a falar amanhã, hoje, o senhor vai participar de todos os dias. Eu justamente vou estar falando no sábado, na hora da procissão da... Nossa Senhora do Carmo. Da sua... do Carmo, não é? Só que eu vou estar falando sobre aspectos científicos e a procissão vai estar realizando essa espiritualidade, não é? E quem não tiver a oportunidade de conhecê-lo agora, pode vir em setembro. Também vai ter um encontro que é sobre saúde quântica, né? Isso. O senhor também vai participar desse outro encontro, também com outros pesquisadores espíritas. A gente, inclusive, vai colocar essas informações no portal PE 360 Graus, logo depois do Bom Dia Pernambuco. Doutor, e a gente agradece muito a participação. Eu agradeço e vale dizer que os espíritas estão abertos a todos os interessados na questão espiritual, independente da religião. Tá certo. Muito obrigada. Um bom dia para o senhor. Obrigado, igualmente.